Chovendo tá brabo hein, fala aí meus queridos como é que vocês estão, tranquilidade? Sejam muito bem vindos para mais um vídeo no canal, quem fala com vocês é o Bob, vocês já estão careca de saber Estamos começando mais um patrulhamento ostensivo, equipe da força nacional e sim meus senhores, tá chovendo Vou desligar aqui ó, ó, já tô escutando, já tô escutando, já tô escutando cara Agora onde que é velho? Parece que é assalto a loja Aqui ó, loja de conveniência aqui, será que é o posto? Olha lá, os caras tão saindo no furgão ó, acabaram de assaltar com a loja de conveniência, tão saindo no furgão É isso mano, pegamos os caras no flagrante rapaziada, uhul, tá fugindo não mano Já vamos chamar o helicóptero? Provavelmente os caras vão estar armados até os dentes dentro da van ali ó, acabaram de assaltar a loja de conveniência Força nacional mano, vamos trabalhar, vamos trabalhar, quero ver muito like rapaziada Sobe hashtag 700k, uhul, que isso filho? Você não fez isso não rapaziada, 700k, quero ver, vamos compartilhar esse vídeo Quem de vocês aí já compartilhou o vídeo? Vai dar aquela moral pro canal, vamos que vamos Força nacional Me desculpa pela tosse, vamos que vamos O cara tá na, eles tão armados até os dentes ali cara Tem uma viatura já da força nacional, ó lá, já bateu na traseira ó Uhul, tão atirando, tão atirando, desce, 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 desce Quem tá atirando, quem tá atirando? Tô tomando pipoca, tô tomando Tá atirando, tá atirando, só peca, só peca Peguei, 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 tá na mão Lá, vai atirar em outro vagabundo Aqui ó, passageiro e o cara lá de trás, já era filho, tá na mão Estúpido mesmo, nóia Consegui ele tirar mais um lá, ó Tá na mão, mano Vem meter o louco aqui não filhão, meu plantão não Comédia Tá na mão rapaziada, quero ver o like, vamos que vamos Vem cá ó, vagabundo TKS todas as unidades aí, muito obrigado Vem meter o louco filho Fica aí Valeu, guerreiro TKS, pode deixar aqui minha equipe aqui agora que a gente toma conta Valeu aí, muito obrigado aí, pode ir pra casa aí, bom trabalho Vem cá ó, comédia Gosta de atirar em polícia, né vagabundo? Então você gosta de atirar em polícia, é assim que funciona Mano, olha isso, cara O que tá rolando ali, velho? Polícia bugou, é isso? Mano, por que que os polícias tão atirando no cara, velho? E aí, e aí, como é que eu faço? Vou atirar na polícia? Vai matar o cara, mano, morreu o cara, velho Você é louco, filho Será que isso aí é coisa pessoal, mano? Vai saber, né? O cara parece que tá... O que aconteceu com esse cara aqui, mano? Mano do céu, velho Alguém conhece uma bezendeira aí, mano? Bezendeira? Bezendeira, é assim que fala, sei lá, mano? Oxe, mano, esse aqui já era, filho Fica de olho nele aí, Chico, vê se ele não vai mexer de novo Vem cá, meu querido Ô, guerreiro Revista ele pra gente aí Não mandei você sair do lugar não, filhão Fica de boa Você tá indo aonde, filho? Ah, não fala que eu não divulgou, não, mano Como é que esse cara saiu algemado, filho? Faz isso comigo, não, mano Faz isso comigo, não Vai meter o louco mesmo Algemado, cara Você vai dizer que você é... LSPGFA, hein, galera? Tá indo aonde, filho? Você vai aonde, criança? Para esse carro, filho Vou te sapecar na bala Para essa porra aí, seu nóio Sai, sai daí, vai Você tá algemado, filho Como é que você soltou a salgema? Fala pra mim Mano, o cara tá bugadaço, mano Você vai descer ou não vai, filho? Vai descer ou não vai, criança? Vai ter que ser no taser mesmo, galera Isso é preciso o que eu passo pra poder trabalhar aqui Manter a ordem O taser não funciona, será que eu não consigo nem atirar no cara, mano? Não consigo atirar, mano Bugou muito o monte Na moral, que pena Esse mod eu instalei hoje Não tem o que eu fazer, cara Bugou Vamos dar continuidade, vou lá buscar meus parceiros Eu instalei vários mods novos hoje Lá no site do LSPDFR Atualizou alguns mods Eu atualizei os meus Não sei se pode ser esse que tá dando conflitos Aí vocês viram que bugou completamente o mod Vamos lá buscar nosso outro parceiro de farda Ele tá até vindo correr nele Ele vai vir pela viela aqui, ó Vamos pegar ele aqui na viela Força Nacional VTR tá bonita Farda padrão Fiz nada, minha senhora Eu até parei a carmonete Só ele tá andando com a cabeça baixa O Leandro andando pro chão, mano Olha aquele ali, cara Vambora Vamos dar continuidade aí Vamos ver se o mod vai deixar a gente trabalhar hoje Rapaziada, vira aí Pegamos uma ocorrência aqui, ó Vamos ver onde que é Tá pertinho aqui de onde a gente tá, ó A gente tava dando uma volta aqui nos becos Aqui, ó Perto de onde a gente tava aqui, ó Vamos deslocar pra lá em código 3 Meu pai amado Seguinte, ó Tamo de volta aqui, ó Então vamos ligar aqui Só pra gente livrar aqui, ó O trânsito Tamo chegando aqui no QTH Segundo passaram pra gente Que tava tendo um assalto aqui agora Aqui que a Força Nacional tá trabalhando, cara E a chuva não para, mano Não para de chover, cara Vamos ver do que é que se trata a ocorrência Só tô sem colete total Será que é aqui na lojinha? Ó, tem uma loja aqui, hein Tem um carro parado na porta da loja Tão assaltando a loja Tão assaltando a loja Eu vi lá dentro Tem mais? Tem mais? Tamo entrando, tamo entrando Hum, vagabundo atirou no... Miserável, mano Ele atirou na mulher Vai, vai, chama o resgate Rápido, rápido, rápido Emergência, rápido Seguinte, ó Vou tentar Fazer os primeiros socorros Aqui na mulher Na hora que a gente chegou Aí o vagabundo atirou na mulher Na trairagem Tamo tentando reanimar ela Aqui enquanto o pessoal da emergência chega Chegaram, vai, ainda bem, cara Galera, compartilha o vídeo Deixa o joinha Se vocês estão gostando da série Lembrando Tô tentando trazer outros jogos Aqui no canal Conseguimos? Não consegui, cara Deixa o pessoal da emergência aí, ó E eles vão atender o vagabundo primeiro, mano É brincadeira isso, cara Será, cara? Não consigo pular aqui, ô Deixa eu passar aqui, guerreiro Sensei, por favor Sensei, guerreiro E aí, moço, nada? Esse aí não precisa de atendimento, não Tem uma mulher machucada ali, ó Dá prioridade lá pela, por gentileza Já coletei arma que tava com o vagabundo Não, cara Não é possível que eles não vão lá na mulher Só porque eles me viram tentando Prestar o atendimento nela Tô achando que eu vou ter que chamar de novo Em emergência, cara Vai na mulher ali, minha senhora Isso, garota Boa Esse vagabundo aqui, mano Não precisava ter atendido ele, cara Só vou ver o que tinha com esse nóio aqui Vai lá dentro, minha senhora Isso Tá me dando agonia, cara O que tinha com esse zero ela aqui? Só um revólver raspado Mais a pistola que eu peguei com ele Vamos ver se ela vai conseguir Leon Hart Vamos ver se tinha alguma coisa No nome desse arrombado aqui Ó, o cara era procurado da justiça, galera Vai vendo Ele tava com um mandato de busca e apreensão pra ele, ó Foragido Se liga aí, ó Pelo menos a gente tirou um rato da rua Nossa, ela podia tanto conseguir Reanimar a mulher, cara Chamou o IML pra levar esse lixo aqui Ô, Maré Zero Tira que eu mandar a viatura do IML aqui no local dos disparos Que é sério Conseguiu? Uh, tô falando, mano Eu não tenho preparo pra reanimar uma pessoa, mano Eu faço o que eu posso que eu aprendi Olha, ó Mulher da emergência reanimou ela, ó Boa Mais uma vez o bem vencendo, mano E o mal vai pra onde? Já sabe, né? Não precisa falar nada Ô, ô, guerreira Você consegue levar ela pro hospital? Beleza, beleza É isso aí, rapaziada Deu bom aqui, ó Pegamos o vagabundo Tá aí, IML Tá aí, guerreiro Ô, 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 ô Perdão, perdão Pode levantar, meu parceiro Tá aí, rapaziada Vagabundo, saco preto A dona do estabelecimento vai ser levada pro hospital aí, ó Conseguimos tirar mais um rato da rua Vamos dar continuidade no nosso plantão Olha esse pôr do sol Ó, recebemos mais uma ocorrência aqui Código 3 Vamos verificar o que que é Eu não sei Passaram no rádio Não consegui pegar Começando a escurecer, hein Começando a escurecer A força nacional tá trabalhando como? Tem que ganhar dobrado hoje O que que tem aqui Vamos na cautela Que ocorrência aqui, ó O que que tem ali, ó Fala comigo Ali é um banco Ixi, tem uns caras na porta do banco, mano Isso aí vai dar muito ruim Vamos por trás aqui, ó Os caras tão tentando roubar o banco, rapaziada Na moral Será que aqui tem saída? Tem Ó, tá falando Tô tentando roubar o banco Tô tentando roubar o banco Ó, seguinte Tô com meu colete balístico aqui, ó Rapaziada, veio em peso aí, ó Tô tentando assaltar o banco, rapaziada Pegaram o cara já? Pegaram nada O cara tá aqui, ó Vai, vai brincando Vai brincando O cara tá com a machine gun ali, mano Se liga Mano do céu Recua, recua, recua Pode chamar reforço aí, meu querido Deu ruim, ó Tô todo mundo ali, ó Pessoal da força nacional em peso recuando ali, ó O cara tá muito bem armado aqui, ó Deu ruim Fui pro saco, mano Já era Tchau 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 Tchau